Música A partir do próximo sábado, o natalense pagará mais caro pela tarifa de transporte urbano, R$ 2,40, aprovado pelo Conselho de Usuários, aprovado pela Prefeitura Municipal de Natal. Valor elevado se comparado com outras capitais, valor mais elevado ainda, se nós observarmos a qualidade do serviço prestado no transporte público da cidade de Natal. O prefeito Carlos Eduardo, a Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, Alexina Santos, ao aprovarem ou contemplarem o natalense com esse reajuste, estão penalizando a população e mais do que isso, estão conquistando um grande débito. Afinal, pagar caro por um produto de qualidade, a relação custo-benefício até que fique equilibrada, mas pagar caro por um transporte deficitário como o natalense, a tarifa se torna ainda mais elevada. O que o prefeito de Natal, a Secretária de Mobilidade Urbana, o que os gestores precisam fazerem agora, e esse é o grande desafio, é transformar essa alta tarifa do transporte urbano da capital potiguar em uma espécie de investimento, é provar para o natalense que o alto custo compensa pela qualidade, mas neste momento a realidade é bem complicada. O secretário, aliás, a secretária Alexina Santos está na Prefeitura de Natal desde janeiro. Ela já passou, sim, pela Prefeitura, já passou pela Secretaria de Mobilidade Urbana, nas outras gestões de Carlos Eduardo. Não melhorou o transporte urbano. Tem uma nova chance, ela como gestora, de fazer algo pela qualidade do transporte urbano. Mas neste momento, a realidade que se põe para o natalense é, a curtíssimo prazo, sábado, o transporte, a tarifa, será mais cara. O ônibus continuará o mesmo. A qualidade deficitária e o grito de socorro mesmo da população ecoando ainda mais alto.